Eu creio que a humanidade nunca fez tanto pão em casa, não é mesmo? E nós, nesse período, nós estamos tentando fazer o quê? Buscar a melhor receita. E, aliás, testar várias receitas. Eu sempre fiz muito pão em casa. E tô tendo a oportunidade agora de testar várias receitas. E cheguei a uma que eu estou apaixonada. E eu quero compartilhar com você. Quer ver como é fácil? Esse tipo de fermento que eu uso, tá? Ó, rasinha, bem rasinha, desse granulado, tá? Uma, mais um tequinho, ó. Pronto. Agora, eu vou colocar uma colher assim, de açúcar. E pra que todo mundo tenha facilidade na medida, esse copo, esse copo aqui, eu acho que todo mundo tem, né? É o copo de cafela do bar, né? Ó, água morna, tá? Morninha, quebrado o gelo. Aí, opa, peraí que eu vou jogar aqui. Porque tem um pretinho aqui, não sei de onde que saiu. Água morninha. E isso, esse fermento, ele vai crescer. Depois, eu vou mostrar pra você como ele fica crescido. Daqui, ele vai pra um lugar fechado. É, pode ser o forno micro-ondas, claro, o forno normal, mas desligado, né, gente? Isso aqui não pode aquecer. O aquecimento, eu já quebrei o gelo da água, da água em amorna aqui. Pronto. Então, um copo desses aqui, de água, duas colheres de fermento e uma de açúcar. Enquanto o fermento cresce, nós vamos misturar a farinha aqui. Então, eu vou usar pra essa receita, duas xícaras dessa aqui, ó. Eu uso dessa aqui. Duas xícaras de farinha integral. Tá? Nossa, tem que comprar farinha, hein? Minha farinha tá acabando. E duas desse trigo branco. Pronto. Vou colocar três colheres de açúcar. Ah, pode ser de merara? Pode. Eu geralmente uso de merara, hoje eu tô usando branco. É, pode ser mascavo? Pode. Aqui nós vamos colocar isso aqui, ó. Isso aqui de sal. E vamos mexer. Misturar esses ingredientes. O óleo só vai entrar na hora que entrar o fermento, tá? Eu não gosto de colocar agora. E aqui tem um detalhe que eu quero mostrar pra vocês sobre essa semente. Essas sementes, inclusive, eu já fiz um vídeo, já postei. Aqui a gente tem castanha do Pará, tenho nozes, amêndoas, linhaça. Eu coloquei um pouquinho de chia. Tem o que mais que eu coloquei aqui? É a base disso aqui, é semente de girassol. Então eu uso pra comer com iogurte, com fruta. Isso aqui é maravilhoso. Fora de hora, tá? E eu coloco no pão também. Então esse mix de semente, eu também coloco no pão. E fica muito bom, viu gente? Fica maravilhoso. Aí eu deixo aqui, fazendo a espera para o nosso fermento. Dependendo do clima, tá? Dependendo da temperatura, se tiver frio, calor, o fermento cresce mais rápido ou menos rápido. Mas vocês deixam isso aqui preparado, esperando o fermento ficar pronto. Quando ele crescer, estiver no ponto, eu trago pra cá e a gente continua a fazer o nosso pão. Gente, olha que coisa mais linda. Essa é uma hora realmente que eu gosto muito. Vou te mostrar aqui o fermento. Ó. Ó. Fica um pouco de água mais embaixo, né? E o crescimento dele. Esse é o crescimento de um fermento. Isso é o que muitos chefes, né? Naturalmente, chamam de esponja. Né? Porque ó, fica uma esponja. Esse é o fermento crescido. Lembra? De como ele tá? E olha que fantástico. Agora a gente faz assim. Não podemos perder nada. Abrimos aqui um pouquinho a massa. Estão me perguntando aqui. Ah, mas não vai ovo nessa massa, não. Eu, particularmente, não gosto muito de massa de pão que vá ovo. Não, não curto muito. É como macarrão, né? Macarrão é ovos e farinha e mais nada. Bom, agora entra o óleo. As seis colheres de óleo que eu te falei. É nesse momento que eu acrescento o óleo. Aqui. E agora a gente vai acrescentar água. Bom, pra gente limpar bem o copinho de óleo, né? Eu uso a mesma medida, ó. Isso aqui eu só tô enxaguando, tá, gente? Pra tirar a gordura daqui. Ó, eu uso... Lembra da xícara de medida da farinha? Eu uso ela, ó. Vou colocar uma. Quando a gente fala em medida, eu já peguei receita que não deu certo mesmo. Por conta, eu creio que do tamanho da xícara, sei lá, essa coisa de medida de xícara, né? E eu não sou muito de medida em gramas. Ah, porque vão 50 gramas, 200 gramas, enfim, disso ou daquilo. Quando são 200, 300, 500 gramas, vai lá, até mais fácil. Mas quando são 10 gramas... Ai, eu acho tão complicado isso. Eu gosto mais da medida do quê? Da colher, da xícara. Então, pode, pode não dar certo aí, por conta do quê? Da sua xícara. Hora de entrar a mão, tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Aí você vai sentir. Será que tá muito dura essa massa? Não, tá no ponto, ó. Tá ótima. Excelente. Tá excelente. Uma xícara. Então, nós tivemos, nós fomos com uma xícara lá no, no, pra fazer o fermento, né? E uma xícara agora. Olha que lindo. Ó, tá vendo? Ó, desgrudou tudinho. Mas aqui a gente vem, tira tudo. Adoro essa minha bacinha. Gente, vocês têm a bacinha de vocês? Que vocês... Ai, essa é a minha bacinha do pão. Ai, essa é a bacinha que eu faço, sei lá. E que eu tempero o feijão, o arroz, o... Enfim, o que você... Eu, a salada, né? Ir lá colher a salada na horta. Então, aqui. Eu vou fazer dois pães pequenos, tá? Porque outro dia eu fiz um pão maior. E daí não ficou legal. Porque a gente acabou demorando um pouco pra consumir. Então, eu faço dois pães bem pequenos. Que a gente consome rápido. E aí, um vai pra um filho e o outro fica aqui na casa. Uma sentada também, dependendo da fome, vai tudo. Você tá vendo? A gente praticamente não teve... Não teve... Não grudou massa na mão, né? Aí a pessoa fala assim... Como é que eu amasso? Tem gente que faz assim com a massa. Não faça isso com a massa. Por favor, não faça. Massa de pão. Você tá com dificuldade? Você faz assim, ó. Pega um pouco de farinha. Faz assim na mão, ó. Que não é o caso dessa. Só tô explicando, tá? É que tem muita gente aqui que tá nos vendo. Que é campeão em fazer pão. Faz muito melhor do que eu. Mas tem gente que tá nos vendo. E que tá fazendo pela primeira vez. Você viu só como não é difícil fazer pão? É uma coisa fácil? É relativamente fácil. Não tenha medo. Tem gente que fala assim... Mas eu tenho medo de errar. Não tenha medo. Faça. Não deu certo? Tenta de novo. Você viu que os ingredientes são poucos. Ah, não tem a sementinha pra fazer o pão. Não tem problema, meu amor. Vai fazer sem a sementinha. Agora, eu não sei exatamente quanto tempo ele vai demorar aqui pra crescer. Mas eu vou, depois te dou o tempo, tá? Agora ele fica aqui, eu cubro. E vou colocar num ambiente fechado de novo. Que vai ser o forno micro-ondas. É sempre lá que eu aqueço. E eu vou deixar ele aquecer até que ele cresça. Vou colocar o dedo e daí eu vou mostrar pra vocês. É o ponto de fazer os pães. Aí ele cresce de novo pra depois ir pro forno. É um pouquinho demorado. Vai ser prazeroso demais. Olha que linda. Depois de 50 minutos, cresceu e o nosso pão vai pra outra etapa. Tá aqui, ó. Tá vendo? Uma massa como tá bonita, né? Agora a gente tira daqui. E como eu falei pra você, eu vou fazer dois pães pequenos. Então aqui a gente amassa assim. Poderia dar um pãozão grandão? Poderia. Porque agora ele vai pra um novo crescimento, tá gente? Não fica com nenhum gosto de fermento. Nada, 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 nada. Fica super gostoso. Eu vou colocar aqui uma farinha, porque tá grudando um pouquinho. Então aqui a gente só faz assim. Agora eu faço assim e corto. Vou cortar e fazer dois pães daqui. Veio isso. Pronto. Abro ele um pouco mais, espicho. Sempre com essa parte da mão, pra você que nunca fez pão, essa é a parte da mão que a gente usa pra fazer o pão. Pronto. Aqui, agora eu vou moldar esse pãozinho, tá? Como eu falei pra vocês, não vamos fazer um pãozão. Vamos fazer um pãozinho pequenininho. Que aí a gente acaba comendo ele tudo numa vez só. É, acaba comendo. Agora ele vai pra um crescimento de novo. Tá? Ah, você quer fazer pães maiores? Você poderia ter feito dessa receita aqui apenas um pão. Ou você quer fazer três, quatro pães de cada vez? Dobra a receita. Aí não tem problema, tá? Só que eu te garanto que esse pão fica muito bom desse jeito. Pequeno assim. Aqui. Ele vai ficar mais ou menos... Ele demorou, né? Pra crescer, ficar nesse ponto que eu te mostrei. Ele demorou 50 minutos. Eu penso que mais 50 minutos. Em ambiente fechado de novo. E ele estará pronto para ser enfornado. Gente, demorou uma hora pra ficar assim crescido. Olha que lindo. Agora ele vem pro forno. Vou fazer esse no forno a lenha. Depois eu mostro pra vocês ele prontinho. Aqui vai ficar mais ou menos 45 minutos e estará pronto. Certo? Gente do céu! Que cheirinho bom! Olha, abençoado! Levinho, levinho, levinho. O nosso pão está pronto. Quanto? De tempo. Todo o processo. Eu calculei mais ou menos foram o quê? Umas três horas. Eu vou cortar ele ao meio. Que aí você enxerga melhor, tá? Nossa, ele tá quente, 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 quente. Uma fumacinha saindo. Olha. Fica super leve. Muito leve. E você viu que não foram assim dois pães grandes. Como eu falei. Porque daí a gente come. A gente come. A gente come. Hum? Ah! Mantenha minha ideia. Ai, ai. Bom, espero que você tenha gostado dessa receita. Outras virão. E agora eu vou me deliciar nesse pão. Leve. Posso te garantir. Muito leve. Não vou comer agora porque eu tô falando, senão não dá. Nossa! E todo o tempo que demorou é por conta desse crescimento. E como eu te falei, não fica cheiro nenhum de fermento, gosto nenhum. Dá licença. Hum. 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 Mais uma receita campeã, com certeza. O que eu tô falando, 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 eu tô falando Obrigado.